Como compreender a espiritualidade? Certa vez, um ateu me indagou. Como pode acreditar em conto de fadas, em duendes, em Papai Noel ou Coelho da Páscoa? Acreditar nesse efeito placê? Ainda como entender espiritualidade? Me parece uma confusão mental que não tem tamanho. Será que você pode me explicar? Eu disse, eu não faço as regras da vida. Ele indagou. Apenas responda a pergunta se puder. Eu disse, está bom, vou responder. É através do maltrato que o ser valoriza o bom trato. É através da tristeza que se entende a felicidade. É através da dor que o ser valoriza o alívio. É através da doença que se valoriza a saúde. É através da instabilidade que se valoriza a estabilidade. É através da fome que se valoriza a fartura, a abundância. O ateu me interrompeu e disse, isto não faz nenhum sentido. Eu disse, eu posso continuar a minha indagação? Ele disse que sim. Então, eu continuei a minha explanação. É através do mau humor que se entende sobre o humor. É através dos erros que se achega no acerto. É através das mentiras que se chega à verdade. É através do fracasso que se chega ao sucesso. É através da dúvida que chega à certeza. É através do inimaginável, do impossível, que se chega ao possível, ao imaginável, ao tangível. O ateu continuou a indagar. Aonde você quer chegar com isso? O que tudo isso significa? Eu respondi, às vezes, ou na maioria das vezes, o ser precisa passar por dificuldade para valorizar quando não existir mais a dificuldade. Ou seja, às vezes precisa perder algo ou alguma coisa para valorizar o que se ganha. Logicamente, quem vive na prisão não sabe nada sobre a liberdade. Às vezes precisa ser prisioneiro para valorizar a liberdade. É o mesmo quem vive no materialismo. Nunca vai entender o espiritualismo. Pois através da materialidade das coisas, que se entende da espiritualidade, quando se tem visão além da matéria. Listo, o ateu ficou em silêncio e foi embora. Moral da história. Você pode ter o melhor argumento. A explicação aplausível. Ou dar a melhor resposta. Mas algumas pessoas não estão preparadas para ouvir ou conversar. Outras pessoas não tiveram experiências espirituais. Ou outras pessoas vão evitar a qualquer custo, até mesmo debochar. Por isto, o importante é cada um viver a sua vida. E focar naquilo que acredita. Mesmo que tenha divergência de opinião, o respeito é fundamental para se ter uma vida saudável, entre ambas as pessoas. Esse foi o vídeo, como entender a espiritualidade. Olá, internautas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho